Fala pessoal, olha só, perícia médica revisional do INSS, também conhecido como pente fino. A gente sabe que nesse momento agora, nos meses de outubro, novembro e possivelmente dezembro, está acontecendo mais um grande pente fino e eu já falei aqui com vocês várias vezes dos grupos que são conhecidamente isentos de passarem por essas perícias médicas. Muita pergunta, muita dúvida sempre vem surgindo sobre esse assunto no tocante a de fato quem está isento e por uma razão muito específica. Começa a me chamar a atenção e a me preocupar muito, já que eu tenho recebido um retorno muito grande de gente do Brasil todo sobre esse assunto de perícia revisional do INSS, ações que não deveriam acontecer por parte justamente do INSS convocando de maneira indevida algumas pessoas que fazem parte desses grupos de isenção. Isso é preocupante demais. Eu quero trazer para vocês as orientações, os direcionamentos mais adequados, de acordo com as informações que eu fui buscar agora, antes de gravar esse vídeo para vocês, com uma pessoa que é uma exímia conhecedora, que é uma autoridade no assunto, doutora Patrícia Rios, lá do Rio de Janeiro, para quem eu mando sempre um grande e carinhoso abraço. Conversando com ela, ela me trouxe alguns esclarecimentos e alguns direcionamentos para você. Eu recebi hoje, pessoal, pela manhã, uma ligação, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 3 de novembro, eu recebi uma ligação preocupante de uma pessoa lá da Bahia e dizia para mim, Milton, eu preciso de ajuda, eu faço parte de um daqueles três grupos que hoje não devem ser convocados para a perícia médica revisional, só que eu acabei sendo convocado. E aí eu disse, calma que a gente vai conversar, vou te orientar, vou buscar as informações e trazer os esclarecimentos. Vou trazer essas orientações para você agora, porque muita gente está sendo convocada. O INSS está tendo um trabalho agora de convocação, de agendamento, uma série de serviços feitos de maneira que não é mais com atendimento pessoal, é um atendimento virtual com robôs e isso é preocupante. E acaba trazendo erros, equívocos como esse, pessoal. Me ajuda a compartilhar o máximo que você puder essa informação. Muita gente vai precisar ficar realmente direcionada ao que fazer diante disso, tá? A doutora Patrícia me trouxe uns esclarecimentos essenciais para que você não incorra em determinados erros e acabe tendo até um prejuízo financeiro. Bora lá, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal. Você que conhece algum aposentado por invalidez, eu vou te falar agora quais são esses grupos isentos e, consequentemente, qual é o direcionamento do que fazer caso você seja parte de um desses grupos e foi convocado de maneira indevida pelo INSS. O que é que você tem que fazer para que você não perca o seu benefício, tá? Bora lá. Os três grupos que eu já estou cansado de falar aqui, mas é sempre muito bem-vindo repetir, porque no canal chega gente nova todo dia, tá? Então, bora lá, pessoal. De acordo com a lei, tá? Está sempre sendo atualizada, revista, lei 8.212 de 2000, desculpa, de 1991, foi atualizada agora recentemente, e essa lei diz que pessoas hoje aposentadas por invalidez que tenham acima de 60 anos de idade não devem ser convocadas para pente fino do INSS, pessoal. Esse é um dos grupos mais conhecidos, tá? O segundo grupo, pessoal, são pessoas aposentadas por invalidez que estão há mais de 15 anos afastada do trabalho. Essas pessoas também não podem, não devem ser convocadas para perícias do INSS. E o terceiro grupo, que talvez esse seja o grupo que mais causa dúvida e apreensão, é um grupo novo que passou a ser isento de perícias médicas do pente fino, agora, bem recente, no ano de 2019. Com a aprovação da lei Renato da Mata, a partir de 2019, pessoas de qualquer idade que estejam aposentadas por invalidez e que convivam com o vírus HIV não podem, não devem ser convocadas também para as perícias do pente fino. É uma lei nova, tá? Mas, ainda assim, muita gente está sendo convocada de maneira indevida. E agora, o X da questão. Você é aposentado por invalidez, se enquadra em qualquer um desses três grupos que eu acabo de citar e você foi convocado para uma perícia médica, tá? Aconteceu um caso desses e eu recebi essa ligação. A pessoa que faz parte de um desses grupos foi convocada, é aposentada por invalidez e não deveria ter sido convocada. Graças a Deus que a perícia médica foi agendada para dezembro de 2022. E aí a pessoa está tendo tempo hábil para buscar ajuda e o direcionamento para não perder o seu benefício. Milton, eu devo comparecer a essa perícia médica se eu fui convocado de maneira indevida? Vai depender do prazo que você tem entre a convocação e a data da perícia. Se for um prazo longo, né? Como é o caso dessa pessoa que eu estou explicando aqui para vocês, você não deve comparecer e deve sim tomar as atitudes e as orientações que eu vou trazer para vocês agora de acordo com o que a doutora Patrícia nos passou, tá? A doutora Patrícia, inclusive, é uma conhecedora com profundidade desse grupo de pessoas mais recente, aprovado para isenção das perícias, que é o grupo de pessoas portadoras ou que convivem com o vírus HIV, tá? Ela disse o seguinte, Milton, se uma pessoa desses três grupos forem convocadas de maneira indevida, ela deve primeiro contactar o telefone 135 e levar essa informação, dizer, olha, eu fui convocado ou convocada de maneira indevida a comparecer a uma perícia médica do pente fino, só que eu faço parte de um dos três grupos de isenção dessas convocações, eu não posso ser convocado ou convocada. E aí, dependendo do que a pessoa do atendimento do 135, que não é alguém qualificado dentro do INSS, provavelmente essa pessoa vai te orientar a comparecer, mas aí já vem uma dica de ouro para você. Solicite para essa pessoa o agendamento de um atendimento administrativo para o balcão de atendimento do INSS. E aí, na data agendada, é importante que essa data óbvia aconteça antes da data prevista da tua perícia médica, tá? Você vai levar para o atendimento administrativo do INSS a carta de concessão do teu benefício e leva também a lei que isenta você, que faz parte de um desses três grupos de isenção. Leva essa regra para o atendimento administrativo e diz, olha, estou trazendo aqui para vocês a regra que me isenta de ser convocado para uma perícia médica. E eu fui convocado, estarei aí na data X, né? Sendo convocado e eu não preciso comparecer. Só que eu quero que vocês já introduzam essa informação dentro do sistema para que essa perícia médica seja cancelada. Esse é o segundo ato que você deve colocar em prática caso o primeiro de ligar para o 135 não resolver. Terceira situação, se o administrativo também não for receptivo à sua informação. Você vai ter que buscar de imediato, tá? Um atendimento advocatício gratuito da União, tá? Aí no estado onde você mora, tá certo? Busca um representante, né? Um advogado gratuito, tá? Junto ao teu estado e você vai informar para ele. Essas pessoas estão, pelo menos na teoria, estão mais preparadas, mais gabaritadas para enfrentar ações desse tipo. Não precisa você buscar advogado particular, até porque muitos advogados particulares despreparados estão orientando em situações como essa para que você vá para a perícia médica e aí, pessoal, se você comparecer, você corre um sério risco de perder o seu benefício e depois ter que buscar isso na justiça. E eu não te aconselho a fazer isso, tá? Busca a defensoria pública do teu estado e diz, olha, eu fui convocado indevidamente para uma perícia médica revisional do INSS e eu não posso ser convocado por essa razão porque, de acordo com a lei, eu sou isento. Seja porque é uma pessoa que convive com HIV, seja porque é uma pessoa maior de 60 anos que já aconteceu casos que eu presenciei ou seja porque é uma pessoa que tenha 55 anos e esteja mais de 15 anos afastado. Se você se encaixa num desses três perfis, você não pode ser convocado para uma perícia médica. Então, não perca tempo, tá? Eu quero pedir para você deixar aqui um comentário caso você já tenha sido convocado indevidamente para uma perícia médica revisional porque nós precisamos trazer à tona esse assunto, pessoal. Muita gente está sendo convocada, a gente não está sabendo, está indo para a perícia médica, está perdendo o seu benefício. E olha só, de acordo com a nova regra, pós-reforma da Previdência, qualquer pessoa, fora esses três grupos, mesmo que tenha um benefício de aposentadoria por invalidez administrativo ou judicial, está sendo convocado. Apenas esses três grupos não podem ser convocados, tá? Então, é importante que você me diga se você já foi convocado indevidamente ou não porque o que é que eu quero trazer com essa informação, pessoal? Esclarecimento, retirada de dúvida. Eu não quero que você corra o risco de perder o seu benefício para depois você tentar remediar o erro. Não faça isso. Se antecipe a essa possibilidade para que você possa garantir a manutenção daquilo que você conquistou, seja no administrativo ou no judiciário. O teu direito de aposentadoria por invalidez nesses três casos que eu acabo de citar é inviolável. Não existe uma lei acima de outra lei. Lei é tudo igual. Precisa ser respeitada. E eu estou te dando esse exemplo da lei porque essa pessoa que foi convocada indevidamente buscou uma informação com um advogado despreparado e esse advogado equivocadamente orientou a pessoa a comparecer à perícia médica indevida e aí correndo o risco de perder o seu benefício e a justificativa que o advogado falou é que a lei que faz a convocação está acima da lei que isenta o aposentado por invalidez de ser convocado indevidamente. Isso é uma mentira, pessoal. Lei é lei e precisa ser respeitada. Em qualquer caso, em qualquer circunstância, tá? Então, se você é aposentado por invalidez foi convocado indevidamente fala aqui pra gente que a gente está orientando você espalha esse vídeo é utilidade pública. Eu não quero que você perca o seu benefício desnecessariamente por falta de informação. Então, me ajuda a levar isso aqui para o máximo de pessoas compartilha, dá o teu like para que a gente possa conseguir alcançar essas pessoas tão necessitadas de manter o seu benefício. E isso aqui é utilidade pública não é para trazer pânico é para trazer informação e orientação tão necessária para milhões de brasileiros aposentados por invalidez. Beijo no coração vamos lá para o próximo vídeo.